A CIDADE NO BRASIL Não dá pra voltar atrás agora. A CIDADE NO BRASIL Sinceramente, eu esperava mais. Pode vir. Ora, seu maldito! Não tá tão confiante agora, né? É o que você acha? Para de rir! Não tá tão confiante agora, né? É isso aí! Jutsu, boticone, dá sombras! Podem vir! Ah, ah... A CIDADE NO BRASILE Isso é tudo o que tem? Mas qual o problema desse cara? Ah, que seja. Opa! Opa, seu maldito! Qual é isso, cara? Qual o problema? Quer mais? Não, eu já cansei dessa brincadeira. Como assim? Não, eu já cansei. O que? Opa! 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 Legenda por Sônia Ruberti